Pisa de leite, leite, como quem não quer pisar Meu coração nunca teve, nunca teve tanta alegria de amar Pisa de leite, 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 como quem não quer andar Pisa de leite, 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 leite Pisa de leite, 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 leite Pisa de leite, 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 leite Pisa de leite, leite, leite Pisa de leite Pisa de leite